Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 24 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Observe por um momento a paisagem astral de hoje e você notará imediatamente que a Lua e Vênus estão no mesmo signo, ou seja, há uma conjunção entre ambos. Fique um pouco mais calmo porque você ainda tem muito terreno a percorrer nessa relação incipiente, principalmente agora que o planeta anão Plutão iniciou seu trânsito retrógrado devido a um sinal do seu elemento telúrico. É o seu ciclo de aniversário e seu mês sinódico também e sua vida está indo na direção certa. No entanto, por outro lado, você está em uma fase em que a probabilidade de melhorar sua posição atual em seu emprego ou conseguir um emprego está se aproximando, se é isso que você está procurando. Você pode sentir que levou um cachorrinho para passear que não quer ficar parado. O filhote é curioso e às vezes tonto, pois ignora o perigo dos carros ou de uma coleira torcida. Você tem a grande responsabilidade de ensinar algumas lições a este cão, dando-lhe liberdade para sair e explorar por conta própria. Ganhe o respeito dos outros qualificando a disciplina com diversão. Este dia deve trazer-lhe conforto tanto profissional como emocionalmente. Talvez você sonhe em fugir para horizontes distantes. O diálogo é aberto e você não esbarra mais na parede assim que expressa uma opinião. É dedicando-se ao essencial e compartilhando seu bom humor que você terá um dia agradável. Isso é bom porque você está totalmente motivado para desacelerar e se divertir com seus entes queridos. Bom dia para fazer sua declaração ao seu parceiro, com um toque de boas-vindas. Seja peculiar, original, um pouco louco. O compromisso romântico é visto tremendamente impulsionado hoje, não perca uma batida. O amor está se tornando realidade. Frustrações podem encontrá-lo esta tarde, querido Han, enquanto a lua de escorpião enfrenta Mercúrio e Urano, criando uma vibração tensa. Essa energia pode ser especialmente problemática em seus relacionamentos mais profundos. Em vez de tentar mudar a mente de outra pessoa, tente difundir a situação mudando de assunto ou afastando-se da situação para respirar. Felizmente, um aspecto doce entre Luna e Vênus pode ajudá-lo a encontrar uma resolução. No entanto, ambas as partes precisarão concordar em discordar e apertar as mãos como sinal desse entendimento. Você pode se sentir direcionado e determinado de várias maneiras hoje, querido Touro. No entanto, Mercúrio forma uma quadratura tensa com Saturno hoje cedo, sugerindo que atrasos ou desconexões podem atrasar as coisas ou frustrar você. As pessoas podem ser sensíveis ou não tão rápidas em entender quanto você, então tome cuidado para não falar antes de você. Pode haver bloqueios a ser gerenciados antes que as coisas avancem sem problemas. Tente evitar passar muito tempo em um estado de tensão e trabalho para corrigir os erros um passo de cada vez. Felizmente, um trânsito Mercúrio Neto uma frouxa essa energia à medida que o dia avança. Combinar o prático e o imaginativo vem naturalmente para você. Você gravita em direção a situações e conversas pacíficas e calmantes, e suas qualidades mais descontraídas e simpáticas estão no centro das atenções. Mais do que o normal, outros apreciam sua visão, e você pode inspirar ou reunir inspiração de seus amigos e conexões. A empolgação de um projeto iniciante também pode enchê-lo de entusiasmo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aplique sua inteligência e conte com seus próprios recursos. Você verá em quanto tempo alcançará o que propôs. Você está entrando em um ciclo muito produtivo da sua vida financeira, mas meça cada passo que você dá com cautela. Suas emoções podem estar muito carregadas hoje. Não se surpreenda se você se comportar como um dragão cuspidor de fogo, faíscas podem voar. Você tem guardado sentimentos por si mesmo há muito tempo, e chegou a hora de liberá-los com força. Os outros devem ouvir o que você tem a dizer. Se você guardar seus sentimentos para si mesmo, você vai se machucar, assim como os outros. Com esse aspecto de Netuno, os nativos do signo podem se sentir presos em seu cotidiano profissional. Você não tem espaço para florescer e Netuno torna a situação ainda mais difícil, borrando seus limites. Na melhor das hipóteses, essa frustração só fará você querer uma mudança de cenário. Observar o que está sendo feito em outro lugar lhe fará muito bem. Mas você também pode atacar verbalmente seus colegas e incorrer na ira de sua hierarquia, então pense com cuidado nas palavras que você dirá hoje. Números da sorte. Seus números da sorte para 24 de abril são 4, 34, 17, 30, 18, 35. Amor diário. As estrelas o cercam com um magnetismo peculiar neste período do seu ciclo de aniversário, o que aumenta suas qualidades sedutoras. Se você tem dúvidas se deve ou não declarar seu amor aquele que o traz pensando noite e dia, faça isso diretamente, sem hesitação. Com seu regente, Vênus, no local signo de gênios, onde a lua passa hoje, você encontrará as palavras certas. Você se sente como um coelho em uma armadilha, um pássaro em uma gaiola. Uma piada quando você pensa nos esforços que fez uma vez para formar um casal. Você definitivamente tem um caráter muito versátil e a presença de Marte em seu ambiente astral não ajuda o seu negócio. Um pouco de paciência, você certamente mudará de ideia amanhã. Solteiro, você se sente um pouco tonto de olhar para a direita e para a esquerda. Eles vão pedir para você meditar sobre um conflito hoje. Seu carisma natural e senso de segurança fazem de você a pessoa perfeita para intervir e resolver a disputa. Sua tendência natural é ouvir a todos e não tomar partido. Tente não ser indeciso sobre esta tendência. Você sabe o que é correto. Não tenha medo de dizer isso. Você economizará muito tempo e problemas para os envolvidos. No trabalho. Pode haver alguns atrasos na assinatura de um novo projeto ou contrato de trabalho. Mesmo que as coisas não saiam como você deseja, não se preocupe, pois haverá boas notícias e sua situação de trabalho melhorará a partir das primeiras semanas de maio, que também coincide com a segunda fase do seu ciclo de aniversário. Sua vida está mudando, tanto pessoal quanto financeiramente. Você trabalha com eficiência, é lucrativo, fará mais trabalho em menos tempo. As finanças estão favorecidas e agora é o momento perfeito para investir, negociar ou colaborar. Ao procurar um emprego, você tem excelentes ativos para revelar em seu ambiente social e essa vantagem pode lhe dar o lugar que deseja dentro de uma equipe gratificante. Quanto mais disponível você estiver, mais aproveitará as oportunidades que são bastante numerosas. Os sonhos lançarão luz sobre as ambiguidades pessoais que você tentou entender. Seu pensamento será especialmente claro e lógico, portanto, o trabalho deve ser fácil para você. Hoje as questões financeiras vão bem, principalmente quando se trata de documentos legais ou outros papéis burocráticos. Você terá sentimentos mais fortes do que o habitual, especialmente quando se trata de finanças, portanto, no final do dia, você se sentirá mais do que satisfeito com o que foi alcançado. Saúde. Pouco a pouco você recupera a equanimidade, a calma e a presença de espírito tão necessários para manter o funcionamento máximo do seu sistema nervoso sem tensões externas. À medida que você se adapta às circunstâncias, você alcançará estabilidade. As influências positivas do sol permitem que você comece este dia sob os melhores auspícios. Se você tem estado um pouco doente ou cansado ultimamente, as coisas definitivamente vão melhorar. De qualquer forma, seu tom e vitalidade estarão no máximo hoje e permitirão que você consiga um trabalho monstruoso em muito pouco tempo. Tenha cuidado, no entanto, para não impor um ritmo muito sustentado a si mesmo, a reação pode ser violenta. Hoje suas emoções serão muito voláteis e suas ações estarão intimamente relacionadas a elas. Você se sairia bem em um grupo e tem o poder e a coragem de liderar os outros em uma direção positiva. Hoje, os lados masculino e feminino de sua personalidade estarão muito ativos, o que lhe dá uma grande vantagem ao falar em público, dirigir ou ouvir. Família e amigos Quando uma discussão começa em um grupo de amigos, a culpa é sempre da pessoa que tenta consertar a situação. Então você É simples, você é o bode expiatório para esta história. Querer defender em demasia a viúva e o órfão, acaba-se sempre por sofrer as consequências sem conhecer de antemão a causa. No futuro, tome um pouco de altura em todas essas aberturas, mantendo-se o mais neutro possível. As coisas se encaixarão naturalmente em suas respectivas caixas sem que você precise se envolver na bagunça causada. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!